Música O Superior Tribunal de Justiça aceitou o pedido da ANAEL para derrubar liminar que impedia ajuste do mecanismo de realocação de energia. A manutenção da decisão poderia causar graves prejuízos aos agentes geradores de energia. O pedido da Agência Nacional de Energia Elétrica foi para suspender, até o trânsito em julgado da decisão de mérito, uma liminar do Tribunal Regional Federal, da primeira região, que impedia a agência de ajustar o mecanismo de realocação de energia em relação às associadas da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica. No pedido, foi alegado que o ajuste deve seguir critérios técnicos utilizados no setor e que a decisão do TRF1 tiraria de circulação dinheiro que já deveria ter sido distribuído para os produtores de energia na proporção de sua produção, causando prejuízo de 3,8 bilhões de reais. Em decisão monocrática, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, aceitou parcialmente o recurso e concordou que o critério altamente técnico da agência reguladora deve ser observado e que, apesar de tais questões sujeitassem a apreciação do Poder Judiciário, as interferências por meio de liminar em regras de impacto financeiro já previamente definidas pela agência reguladora podem gerar grave lesão à ordem e à economia pública. A sentença caçou a liminar, mas manteve o impedimento da ANAEL de cobrar ressarcimento das empresas pelo período de julho de 2015 a fevereiro de 2018. Legenda Adriana Zanotto